Fala galera, Renato Nara! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje meu dia acordou bem diferente, gente. Hoje eu acordei com a visita inusitada do Bruno. Quem não conhece? Esse é o Bruno Garcia. E gente, ele chegou em casa e falou, ó, é o seguinte, eu tenho um amigo que ele acabou de comprar uma moto, no caso uma CB1000, uma moto igual o Bruno tem, e comprou agora, galera, tipo agora, faz nem um mês que o cara comprou uma moto. E ele teve a maldade de querer pintar a moto dele, tá ligado? Então, vai juntar eu e ele pra trollar o cara. Só que é o seguinte, eu não conheço o cara, quem conhece é ele. O cara não é bravo não, né? Ah, mano, eu acredito que não, mano, que se for, daí vai zerar. Mas vamos meter o louco, mano, vamos pintar. A gente só vai conhecer a pessoa, mano, depois que pintar a moto dele. Mas é o seguinte, tem mais um participante dessa atrapalhada, vamos lá. Esse aqui é o Vinícius, pra quem não conhece. E tá, ó, esses dois aqui armando pra cima do amigo dele. Os dois são amigos do Felipe. Mano, diz que ele acabou de comprar a CB1000 agora, ele nem aproveitou a CB1000. E os caras tá com essa maldade. Você não tem dó dele não, cara? Ele acabou de comprar a 1000. Ah, não, velho. Vamos zoar ele, fazer o quê? Vai ficar da hora o bagulho. Vamos, tio, vamos pintar isso aí, que eu quero ganhar de uma cor diferente, mano. Pra passar na rusca e falar, nossa, que loucura, mano. Vamos aprontar. Bom, dessa vez a gente tá seguro, porque o Vinícius, ele trabalha com pintura. Então, se der ruim, ele arruma, tá ligado? Só que, que cor vocês pensaram? Mano, eu pensei em deixar ela verde tipo a sua, mano. Acho que vai ficar da hora. Até porque ela já é um verde ali, acho que não vai ficar tão ruim, não, mano. E o Zê? Ah, mano, um rosa florescente fica top, né? Um rosa florescente, rosa, 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 rosa. Vai, rosa. Apesar que a mulher dele vai ficar, acho que vai até querer ela rosa. Verdade. Não, rosa, rosa, então, rosa. Eu também boto pelo rosa, mas a gente só vai, tipo, decidir na hora que desmontar ela mesmo. Então, o Bruno vai lá na casa dele pegar a 1000, ele vai dar desculpa que ele vai filmar com a moto. Porque ele nunca filmou com a CB1000 daquela cor. Vocês vão ver a cor da moto, é tipo um verde abacate. Então, ele vai dar desculpa. Você vai ter que imitar na desculpa. Não, relaxa, deixa comigo, deixa que eu vou lá buscar essa moto, daqui a pouco eu volto com ela aí. Beleza. E você vai preparar tudo pra pintar as coisas lá, desmontar? É, pegar o meu irmão ali pra desmontar ela e vão pintar. E? Deixar, deixar a bicha rosa, florescente, pink. Vamos deixar ela pantera cor de rosa. É. Ó, e se ele ficar bravo comigo, ó, seis dois. Vai ser responsabilista. Se você é responsabilista. Eu não tenho nada a ver, eu tô intermediando a maldade dos dois aqui. Beleza? Então, o Bruno já vai buscar a mal dele. Já, já, ele tá aí. Bom, gente, a moto já tá aqui, já tá tudo pronto. A gente tem que fazer rapidão, porque o Bruno tem que entregar a moto ainda hoje. Já pensou a desculpa que você vai dar? Mano, não sei, velho. Não sei, mas depois a gente pensa, mano. Relaxa, que isso aí vai ser o de menos. Depois dela pintada, o resto não tem importância. Então, vamos começar a desmontar a moto aí, que vai desmontar o Juan. Mete pau. E tá tudo, cara. People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping and I hear my name Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a strife Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a while Savannah The light has gone and come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah I'm coming home Savannah Bom gente, moto pronta O Bruno agora vai lá buscar ele E Bruno, fala que aconteceu alguma coisa com a moto dele lá E você traz ele Demorou? Demorou, demorou Vou lá, vou lá Vai lá, busca ele lá Espera aí, espera aí Vamos fechar os olhos dele, vai Vamos fechar os olhos dele Espera aí, o que você falou pra ele? Não falei nada, não falei nada E por que ele tá fazendo isso? Não pode olhar, não pode olhar Por que ele tá fazendo isso? Qual foi a coisa que você acha que foi? Não fica nem ver Então vamos, vai Vamos lá, vamos lá Calma, calma Vai 3, 2, 1 Vai moleque Volou, até ele fez Ele tá zoando Ficou da hora, tio Ficou da hora o bagulho Não se faz não A gente tá atirando É brincadeira É brincadeira, tio É brincadeira É brincadeira Eu vou sair de perto que ele é bravo Eu vou sair daqui que ele é bravo Ficou massa, ficou massa Ficou massa, fala aí Fala aí, tio Ficou nervoso, mano Nervoso Não gostou não? É mais top Vai lá dar um rolê Vai lá dar um rolê Vai lá dar um rolê ou não? Vai lá dar uma bagulha, tio Impressou a moto pra ele dar um rolê E aí? E aí? Bate e fala Ué, vamos dar um rolê lá com ele Vamos ver como ele tá andando Vamos lá Vamos lá Nós prestei a moto ali pro Bruno, né? Falei que ia fazer um vídeo Ó a patifaria que ele fez com a minha moto, moço Pintou a moto inteira Isso não é coisa que se faz não, mano Nossa Tô bravo com esse cara, hein, mano Tô bravo com esse cara Tô bravo com ele Tô bravo com ele Lâvo com ele A minha moto A minha moto Vamos lá. Gente, eu babei vendo a moto andando, cara. Todo mundo olhava, todo mundo. Eu que fui filmando e, cara, ficou a moto mais linda de todas as estrelagens e foi essa. Felipe, você parece só um pouquinho bravo, não tá bravo não, né? Não. Parece que gostou. Olha a cara dele. Tá louco. Ó, uma semaninha com a moto, consegue, né? Não. Uma semana. Você vai despintar? Não. Já era, uma semana, tio. Uma semana. Vai tirar já. Vai tirar que gente, não pintou a luz, já era. Pinta no ar de final ainda. Tá, uma semana então. É com eles, ó. Bom, aí é com eles. Uma semana. A minha parte eu já fiz. Então, agradecer aos caras aí. Valeu. Valeu pela ajuda. É nóis. Valeu. Valeu. Esse aqui é um dos mais maldosos. Esse aqui, ó. Esse e esse que aprontou pra você, viu? Então, parabéns. Mano. Ficou da hora o bagulho rosa. A moto ficou linda. O bagulho ficou chato, mano. A mulher dele vai gostar. Verdade, moleque. Ai. A pantera, a pantera cor-de-rosa. A pantera cor-de-rosa. É, a pantera cor-de-rosa. Ah, moleque. Fechou. Então, rapaziada, vai deixando um like aí no vídeo se você gostou da CB1000 assim. Se você quer que a gente faça isso com a CB1000 do Bruno, deixe aí nos comentários. Não, a minha não. Não comenta, não. Não comenta, não. Escolha uma cor aí que é pra pintar mal do Bruno e que a gente dá um jeito. Dá ou não dá? Ó aqui, ó. É, que maravilha, meu irmão. É, mas deixa de boa. Não, tem nada a ver. Então é nóis. Valeu e até a próxima pintura. Tchau, tchau.